E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D aqui, eu sou a Naku E hoje estamos com mais um vídeo de Bola Journal Como sempre a gente vai começar com o flip through do mês Que acabou, que está acabando, no caso abril E aí a gente vai montar o nosso próximo mês Que vai ser maio, exatamente Então aqui a gente tem a nossa mensal, a gente montou junto no último vídeo Não tive muitas coisas pra fazer, na verdade Porque eu acabei entrando de quarentena esse mês As coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas por aqui E agora a Erika está em isolamento social Pois é, mas mesmo assim eu estou tentando ao máximo Manter o meu hábito de planejar, registrar minhas atividades Porque eu acho que isso é uma forma da gente Se manter consciente do que a gente está fazendo E não se sabotar, né Porque é muito fácil a gente se sabotar Quando a gente acha que não está fazendo as coisas direito Mesmo assim quando está fazendo Então essa foi a monthly de abril E a gente tem aqui os highlights Nesse mês na verdade eu não escrevi muita coisa Porque não tem acontecido muita coisa na minha vida Porque eu não estou sendo indicada Mas tudo bem A nossa primeira weekly A segunda que eu montei Utilizando papel de origami Para ser bem sincera eu não gostei muito de como isso aqui ficou A minha ideia era fazer como se fossem as nuvens do tema mensal, sabe Mas não deu muito certo Mas tudo bem Aí É isso aí E a gente teve a nossa próxima semana Aqui eu acho que eu utilizei melhor os papéis de origami Ficou mais bonitinho E um pouquinho mais harmonioso com o tema mensal E essa aqui foi a última Nossa última weekly Na verdade A próxima weekly eu acho que eu já vou fazer dentro do mês de maio mesmo Porque Pera Quando começa maio? Bom, na verdade então é para ter mais uma weekly No mês de abril E aí eu começo A weekly Ou mês de maio Então eu vou até deixar aberto um espaço Então é Foi assim que aconteceu o mês de abril E aí para o mês de maio Eu tive uma ideia de fazer Algo relacionado a praia Porque eu estou carente de coisas Ar livre E eu sei que eu provavelmente não vou conseguir ir para nenhum mar Nenhuma praia E aí eu gravei o processo De eu pintando Então eu vou mostrar aqui para vocês E aí depois a gente volta para montar o nosso mês de maio Assim Então vamos lá Essa pintura que eu fiz para esse mês Eu fui seguindo na verdade um tutorial de uma moça Vou deixar o link aqui nos cards Se vocês quiserem dar uma olhada E quiserem tentar seguir Basicamente é uma pintura da vista de cima do mar A gente precisa basicamente de duas cores principais Que seria tipo a cor de areia Esse meio amarelo aí E a cor da água Que vai ser um azul meio esverdeado Eu fiz um pouco diferente do que a moça fez Comecei com uma técnica chamada wetting wet Se quiserem ficar molhado ou não molhado Então a gente molha o papel primeiro E depois aplica a tinta por cima Eu gosto de fazer isso porque Os degradês Eles ficam mais bonitos para mim Quando a gente faz isso E aí depois a gente começa a pintar os reflexos da luz na água Esse é um processo bem repetitivo Se você não tiver com paciência Não aconselho fazer Mas se você tiver afim de fazer alguma coisa por bastante tempo Essa é uma boa atividade Eu acho que eu fiquei quase uma hora fazendo toda essa pintura Porque realmente é só você fazer esses vários pequenos blobs A ideia é conforme vai chegando mais próximo da areia A gente tenta fazer um degradê com a cor verde Para parecer que está mais perto do chão E também tenta fazer esses reflexos um pouco menores E aí depois disso vem um outro processo Que a gente fazer pequenos blobs dentro dos blobs Isso ajuda a deixar a pintura um pouco mais reflectiva Não sei dizer Dá um efeito bem interessante De novo, um trabalho bem maçante Mas no final o efeito fica bem bacana Depois que quando ele começa a chegar perto ali Onde a água quebra na areia Eu fiz tipo uma linha ali para definir E depois eu comecei a pintar com guache a espuma Que faz quando a onda começa a chegar Essa parte na verdade eu acho bem difícil Não sei se eu consegui fazer do jeito que eu queria Mas é Ficou assim E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do timelapse Eu estou muito orgulhosa Na verdade eu gosto muito de ver vídeos assim Mostrando o processo Quando a galera está pintando Porque a gente tem como entender melhor Como que algo mais complexo foi criado Então estou feliz que eu gravei E aqui está a nossa pintura Na verdade essa não foi a primeira vez que eu fiz Eu fiz uma outra vez Foi essa daqui Vocês podem ver que está bem parecido Mas eu não gostei muito da forma como eu fiz essa parte aqui Acabei errando um pouco a cor dos reflexos da água Então não deu muito certo Eu achei Então eu não gostei muito Eu acho que essa daqui ficou bem mais natural Eu não sei Eu não sei o que vocês acham Mas é Essa vai ser a pintura Essa é a pintura do nosso mês Aí eu já tirei foto Já editei E já pôs tudo bonitinho Eu vou mostrar para vocês Como é que as nossas folhas de maio ficaram Bibi Assim Uma coisa que acontece gente É que o monitor que eu utilizo Aqui no meu computador Para editar as minhas imagens E tudo mais Eu não consegui ainda Calibrar ele de um jeito Que as cores Fiquem mais próximas Das cores que eu quero Porque a cor que eu vejo No meu monitor É muito diferente Dessa cor aqui Então assim Quando eu estava editando a foto Para poder colocar E montar tudo assim Parecia que essa cor era essa Mas aí depois que eu imprimi Deu para ver que o negócio Não está batendo muito Mas vai ficar assim Eu acho que também ficou bem bonito Eu posso tentar depois Dar uma ajustada nos tons de verde Mas assim Eu não tenho como garantir A cor na impressão de vocês Porque também vai depender muito Da impressora de vocês Caso vocês adquiram esse setup Aliás Esse setup já está disponível No meu site Todos os detalhes estão Na caixa de descrição Se você quiser adquirir Então dependendo também Das configurações Da sua impressora Pode ser que as cores Saiam um pouco diferente E quem sabe Saiam mais próximas Do que eu estava Planejando ou não Então já sabe A gente vai começar cortando Vamos lá Régua Cutting mat O nosso estilete Vamos lá gente Como sempre eu já sei Esse negócio vai ficar Um pouco maior Do que realmente É o tamanho do meu bichinho Eu vou ter que dar uma ajustada Vai depender também Do caderno de vocês E é Dependendo vai ter que fazer ajuste Mas eu sempre penso No tamanho A5 Que é a metade De uma A4 Pelo menos eu tento Montar o setup assim Aliás gente Se vocês Por acaso Quiserem Que eu faça Em tamanhos diferentes Me avisa Daí eu tento Ajustar Para outros tamanhos Meu Deus Nossa Cortei Super torto Mas tudo bem E como sempre A largura Se for ter que ajeitar Sempre Ou for ajustar O tamanho Ajusta sempre Pela borda de fora Porque daí Pelo menos o meio Fica mais certinho Vamos ver Como sempre Eu vou ter que cortar Aqui Mais ou menos Um tantinho Assim Para ficar certinho Nas minhas folhas A minha folha Tem essa pontinha Que ela é redonda Né Assim Ih No caná No caná Não dá Depois a gente ajusta mais Agora vamos fazer Desse lado aqui Ah é Eu não sei se vocês viram Subiu um vídeo no canal Da Bibi Fiz o que a Fins Comigo Se vocês quiserem Dar uma olhadinha A gente falou Sobre livros Para estudar O idioma japonês Pelo menos Os livros que a gente Utiliza para estudar Ou utilizou No meu caso Porque eu não estou mais Estudando japonês direto Mas antes Eu sei que eu deveria Mas eu não estou estudando Mas é Eu mostrei Mostrei no vídeo lá Quais os livros Que eu utilizei Inclusive Os livros Que eu utilizei Aqui pela Universidade de Cuba Então se acontecer De algum de vocês Virem para cá Por causa da bolsa Do Max Provavelmente Vão ser aqueles livros Porque eles foram Escritos por professores Daqui da Universidade Então se vocês quiserem Dar uma olhadinha Vai lá Vai lá Está no canal da Bibi Ok Agora a gente vai fazer o que? O que vocês acham? Que a Sérgio vai fazer Exatamente A gente vai colar Queria e deixou Ó Ih, Kandi Vamos colar Usou na minha Prit Minha Prit Não está no meio Ficou torto, gente O que eu faço? Ainda dá Ainda dá Ainda dá Dá Vai dar tudo certo Calma Calma Respira Ai, ai, ai É Deu uma rasgadinha aqui Vai dar tudo certo Calma, calma A gente passa a cola de novo Não é para ser tão difícil Normalmente é tão mais fácil Colar esse negócio Mã, mas tudo está ficando Ó O papel é torto Meu olho que está torto Ah, velho Não estou gostando disso Pronto Esse lado foi Eu acho A Índia, né? Aí a gente vem Coloca esse outro lado Esse lado é para ser mais fácil Porque eu posso usar esse aqui Como guia, né? Esse lado é mais fácil Aqui também Esse lado aqui Ele está começando a ficar Meio, ó Não está mais abrindo Retinho, né? Porque esse lado Está cheio de papel Ponto Nosso mensal Está pronto Ui Tá vendo como é fácil, gente? Ter um bolo de horno Quando a gente tem a teórica É só comprar o set E tadam Aí eu vou fazer o Começa de sempre, gente Muito sempre Deixa eu achar o meu sticker Ah, já está aqui, ó Muito bom Aí vamos pensar Nas cores Que nós vamos utilizar Esse mês Baby, this Uma canaia, né? Cureca E um mais assim Não sei se eu tenho cor assim E amarelo Amarelo, ó Amarelo, amigo Será? Vamos logo assim Não, isso é muito Eu acho que ele é um pouco Florescente Isso aqui Vamos testar Vamos testar Vou pegar um pedaço de papel Que a gente tem Ó, bonito E esse aqui Hum Não era bem isso Que eu queria E você? Ah, cureli Esses dois aqui eu gostei Não sei Eu estou em dúvida nesse Tem esse marcador aqui Que eu comprei da Da Daison Curei no rogaijan Curei I, I, I Ok, tá bom Primeira vez que eu vou usar Esse marcador Esse aqui Meu Deus É um marcateço Da Daison Que estava tentando E tentando Imitar Esses da Da Zebra, né? Que tem uma ponta Pincel E uma ponta Bullet, né? Que eles chamam Pontinha de pincel atômico, né? E aí diz Que tem um lado Brush Desse lado Só que esse negócio Não é brush Nem... Para mim parece Ponta de pincel atômico Só meio Grande E aqui a gente tem O bolete, né? Mas eu gostei Gostei dessa cor aqui Eu acho que a gente Vai usar essas aqui Então Isso aqui mesmo E aí De novo Para essa vintage Sempre Estou utilizando Aqui Nossa, a mensal Está pronta Gente E agora Vamos fazer o resto Do mês Como vocês sabem Estou mais decente É sério Que sempre faz Uma página De highlights Mas eu não sei Gente Eu não estou tendo Muita cabeça Fazer highlights Esses últimos tempos Porque eu não tenho Muito que fazer Highlights Ai Agradecer A verdade Está difícil Eu não sei Se eu tenho Sticker Para combinar Com esse mood De praia Assim Sabe Bom Dá para usar Esses aqui Eu ganhei Quando eu fui No Como é que é o nome Daquele lugar Gente É o Environmental Science Research Center Coisa assim Um dos institutos De pesquisa Que tem aqui Em Tsukuba Eles fizeram Um open house Que deu para visitar O centro E a gente ganhou Um monte de coisinhas Legais Inclusive esse aqui Eu acho Que apesar Desses bichinhos Aqui Eles não serem De água Salgada Ou talvez Até seja Eu nem sei O nome deles A gente pode usar Vamos pensar Em um Ashtap Que o ashtap Que a gente Vai utilizar Eu acho Que essa aqui Dá Porque é De âncora Cureca Curemo Ah Usar o chocobo Como se ele fosse A praia Vamos levar o chocobo Para a praia Eu acho Que é uma boa Ideia Isso lembra a praia Gente Ou melhor Esse aqui Talvez assim Isso não é uma boa Não Mas vai assim Não Na verdade Pera aí Pera 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 O negócio aqui é coisa É Post-it Mas dá pra usar Eu acho Na verdade Nossa Pera 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 Acho que eu consegui Tirar uma estrelinha Gente Pode jogar Estrelinha Que assim O que vocês acham Eu gostei Vamos montar nosso highlight Dói com sono Eu vou tentar fazer Essa minha letra mais despojada Assim ó De verão A gente nem chegou Na primavera direito Eu tô querendo ir pro verão Já né Mas uso bem Blá blá Hum Pera Muito bem Muito bem Agora Use a pêna Me gusta Mucho E aí Aí Hum O tamanho 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 Amarelo Vamos lá Janai São laranja É laranja É laranja isso É laranja É laranja Ah não Eu gosto Do filho Muito bom Aí eu vou colocar Um desses bichinhos Como sempre Eu gosto desse passarinho O passarinho já vai sentar aqui Eu não sei se ficou bom não Vocês estão vendo Nem sei se vocês estão vendo O que eu tô fazendo Vai vai ficar assim A gente vai falar Sua primeira weekly De May Ah eu não usei chocobo Vamos ter que usar chocobo agora Um Dois Três Quatro Great Aí Pensamos Tô começando a fazer um negócio Tipo assim Eu vou fazer um negócio assim Eu acho que isso aqui vai ficar assim, eu não sei o que eu vou fazer aqui ainda, mas a gente vai com calma, vamos com calma. Nossa, a música do meme do grupo, que beijuda! Eu fiz tudo assim, eu não sei o que fazer esse bolso com lápis, sabe o que eu tô pensando? A gente pode pegar uma foto legal de marca e imprimir. Na verdade, tem uma pintura que eu fiz há um tempo atrás, peraí gente, já volto. Sim, eu acho que eu posso tirar uma foto, aí a gente imprime usando a minha InSpeak. E aí dá pra colocar essa bichinha bem aqui assim ó, que ele vai imprimir pique de título. Né, 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 né? Eu acho que dá, hein? Olha a zona que fica a mesa da pessoa. Olha o tamanho do papel. Dá gente, nós vamos fazer isso. Será que tá carregado? Vou tirar fotito disso aqui. Ai pera, vai pra tirar foto pro seu celular. Então gente, espere rapidinho. Pronto gente, usei a minha InSpeak, deixa eu tentar desligar bichinho. Tirei uma foto disso aqui, aí eu dei uma pequena editada e daí eu impriminei InSpeak. E a gente vai pôr você cá. Na verdade, eu queria... Ah, a gente pode fazer, não sei se vai dar muito certo. Eu posso cortar no meio assim, aí a gente coloca meio um aqui em cima do outro assim. Acho que tá bom. Se não der certo, a gente cola assim. Ah, vou colar assim. Assim ó. Pretty awesome. Me likes it a lot. But wait. Um... Embaixo? Ah, pode... Você pode colocar o seu couro bem embaixo. Porque eu coloquei muito caro nessa washi tape. E eu quero usar ela. Pesou uma bicha cara. Foi cara. Ai não, eu cobri a cara do chocô. Não gostei disso. Não, não pode. Como assim? Cobri a cara do chocô? Não pode. Tadam. O que vocês acham? Eu acho que é isso, gente. Acho que é isso. Assim que vai ficar a nossa... A nossa primeira weekly de maio. Eu, na verdade, fiquei muito, muito feliz as vezes que esse negócio funcionou. Essa impressorinha da InSpeak é muito sensacional. Foi uma das melhores compras que eu fiz na minha vida. Vamos fazer só aqui um recap de como foi que ficou tudo. Essa aqui é o nosso mês. A nossa monthly. Se vocês quiserem adquirir de novo, todos os detalhes vão estar na descrição, tá? Vocês conseguem comprar a partir do meu site. O pagamento eu tô recebendo pelo Paypal, tá bom? Vocês podem pagar tanto em real quanto em iene. Não tem problema, tá gente? Tudo bem. Sem em real também. A gente tem as nossas páginas de highlights. Sempre muito simplesinha no começo do mês. Mas conforme vai passando, a gente vai agitando e colocando mais coisa. E a nossa primeira weekly. Essa weekly aqui, ela vai estar disponível no meu site também pra baixar. Essa aqui vai estar de graça, tá bom? Ixi, agora eu vou me tocar que eu coloquei o washtap do Chocovo. Mas tecnicamente eu não posso distribuir. Eu vou pensar no que eu faço. Talvez não tenha o Chocovo no PDF, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha, tá bom? Que sempre ajuda muito. Escreve nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem sugestões de quais temas eu posso fazer nos próximos meses também. Eu tô aceitando porque tá começando a ficar difícil pensar nos temas assim, sabe? E me falem se vocês gostaram de ver o timelapse da pintura aqui. Normalmente eu posto esses timelapses só no meu Instagram, no meu IGTV. Mas eu pensei, bem, como é um vídeo relativamente longo, por que não no YouTube, né? Também não sei se eu crio um canal, especialmente só pra parte de bullet journal e pinturas. Eu não sei, gente. Se vocês tiverem sugestões, eu estou aceitando, tá bom? É isso aí, gente. Lembre-se de lavar as mãos, ficar em casa se vocês puderem. E espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana e final de semana. Seja lá, quero assistir esse vídeo de vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau! 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 Mano, agora que eu me vejo que eu tenho uma washi tape de pinguins na praia, cara. Ai, que bonitinho que isso ficou. Eu vou fazer o The Highlights agora. Tá louco, né? Isso aí é pinguins. Venho na praia!